Qual é o nome da profissão de quem apaga o fogo? Ratariga! É bombeiro? É bombeiro, mãe, eu tenho nada. É ratariga! O que a Cinderela perdeu quando saiu do baile? A Vingidade! Foi no sapato. Está no meio do ovo. É a letra V, menino. Tem nada da... Vai, vai. O pior que é, cai em pé e corre deitado. É bala! Barra, amor! Não tem graça, não. Ricardo Fabinho... Tem isso, não. Quantas letras tem o alfabeto? 26. Porra! Espera aí, não, não. Bota aí, não. Bota aí, não. Bota aí, não. É ratão, é 26. É, não é. Bota aí, vai, não. Bota aí, é sério, bota aí. Vai, vai, vai certo. Nada disso é do que eu acho. Quem pintou a Mona Lisa? Ricardo Bremão. Pois não, Felipe Leonardo da Vinci. Ah, pois pronto, vai ficar da B20, vai. Como se diz cachorro que é de inglês? Porra, né? Quem era os povos que habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram? Era o quê? Os povos. Os povos. Quem tava aqui habitando? Os povos. Não sei ideia de que caralho. Os índios, não?